Os motoristas que gostam de ouvir o som com volume alto em seus carros devem ficar atentos. Isso porque o Conselho Nacional de Trânsito aprovou nesta semana uma resolução que prevê multa independente do volume quando esse som for ouvido do lado externo do veículo. Cenas assim estão com os dias contados. Porque a partir de agora, cenas assim menos barulhentas viraram lei. É que uma norma aprovada pelo Conselho Nacional de Trânsito vai multar em até R$ 128,00 motoristas que trafegarem com som audível do lado de fora do veículo. A nova norma também dispensa o uso do decibilímetro, o aparelho utilizado para verificar se o volume está dentro do aceitável. Carro andando com som muito alto na rua te incomoda? Me incomoda. Por quê? Perde atenção no trânsito, né? Tu acaba vendo aquele ruído do teu lado, aquilo te incomoda muito. É, incomoda, né? Por causa que tem muita gente que trabalha cedo. Daí fica complicado. Tem que deitar cedo para levantar cedo. Mas nem todo som alto vai ser proibido. O barulho da buzina, do alarme ou do sinalizador de marcha ré continua liberado. A bronca mesmo é com a música dentro do carro. Não, não gosto de som alto no carro. Sabia que agora isso dá multa? É, eu sempre vi falar que o som alto dava multa. O que você acha disso? Eu acho que é bem válido mesmo, até porque o som alto ele te tira a tensão, né? Concordando ou não, é melhor se acostumar. Em novembro o valor da multa vai ser reajustado para 195 reais. Só ficam de fora da regra os veículos prestadores de serviço, como aqueles que trabalham com divulgação. Ou seja, quem utiliza o carro apenas para se locomover vai ter que respeitar o espaço alheio. Invade o meu espaço sonoro, o meu espaço auditivo. Eu prefiro que fique num volume que só quem está dentro ouça.